Bolsonaro, sabemos que muitas ONGs estão querendo acabar com o rodeio, com o cavalo. Aliás, um dos defensores, ou defensor do rodeio brasileiro, está aqui. Deputado federal, capitão Magus, que dispensa todos os comentários. Mas o povo do cavalo, do rodeio, quer saber. Você vai dar um jeito, porque o rodeio emprega muita gente. Não é só o rodeio, o cavalo, vaquejado, enfim, tudo que envolve evento, envolve animal. E você aí, presidente da república, o que você poderia falar ao pessoal que acompanha agora, neste momento, a gente, ao vivo, sobre a questão do rodeio. Grande parte da minha juventude, fui criado em uma fazenda em Eldorado Paulista, fazenda aqui em Angose. E essa cultura tem que ser mantida. Tenho recebido orientações e votado com o capitão Augusto, em Brasília, nessas questões. E continuaremos agindo dessa maneira. Não é apenas emprego, né? É a tradição que tem que ser mantida. Pode contar conosco, com toda certeza. Juntos aqui, nós ajudaremos e muito o homem do campo a ser mais feliz. Que bacana, deputado capitão Augusto, aí o Bolsonaro diz que realmente o rodeio permanece firme e forte. O Bolsonaro é o messias, não somente no nome, mas veio para consertar o Brasil. Por isso nós depositamos toda a esperança no Bolsonaro. Nós temos a convicção que ele vai fazer muito pelo Brasil. É tudo isso que nós esperamos. Hoje nós viemos em Barreto, ovacionado por onde vai. Tivemos o presidente prudente. Passou em Catanduva hoje também, parou Catanduva, porque o povo está precisando de pessoas como o Bolsonaro no meio político. Parabéns, viu, Bolsonaro? Contamos com você lá na presidência da República. Tá aí, Bolsonaro. Parabéns. Barretão é Barretão, né? Obrigado. Obrigado, Barreto. Parabéns pelo aniversário e parabéns por essa festa maravilhosa que junta gente de todo o nosso querido Brasil. Aí, Arena News, Revista Cáutico de Fica Oficial da Festa. Voltamos já. E aí, Arena News, Revista Cáutico de Fica Oficial da Fica Oficial da Fica.